É, Vitor, o assunto, como o Pedro falou, tem ligação com a mesa diretora e só deve evoluir depois das eleições. É isso, né, Leandro? O que a gente acompanha agora é que é um tema polêmico, né, que Arthur Lira não quer, de fato, dar vazão nesse momento, então não deve patrocinar, inclusive, esse projeto caso ele fosse aprovado na CCJ nesse momento. E, enquanto isso, o que a gente vê é o núcleo duro do bolsonarismo na Câmara dos Deputados jogando para a torcida. Dando uma resposta, principalmente para a militância que lotou as ruas no dia 7 de setembro, principalmente aqui na Avenida Paulista, no ato que teve, inclusive, o comparecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse adiamento, portanto, ele tem essa relação com a eleição da mesa diretora e da presidência da Câmara dos Deputados, da sucessão de Arthur Lira como presidente da Câmara, e também é utilizado como um instrumento para que deputados bolsonaristas façam campanha. Isso porque, quanto mais se protelar e se mantiver esse assunto em alta, é mais um elemento que candidatos e parlamentares têm para apresentar como bandeira em relação à defesa desses condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. É interessante onde observar, Leandro, que o projeto em si, ele prevê que a anistia, para todos que participaram nesses atos, ou que apoiaram com doações, apoio logístico, financeiro, de serviços ou publicações em redes sociais, em relação ao que aconteceu, aos atos de 8 de janeiro. Portanto, seria um contingente significativo. Tanto o relator da matéria, Rodrigo Valadares, quanto a própria presidente da CCJ, Caroline Detone, já deixaram muito claro, inclusive, que essa proposta não beneficiaria Jair Bolsonaro pessoalmente e diretamente. Essa, na verdade, é uma contrapartida, uma tentativa de mostrar que esse projeto não teria qualquer tipo de... prerrogativa ou intenção de proteger ou de blindar Jair Bolsonaro em relação a um suposto planejamento em torno da feitura e da execução de um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. A gente vê, inclusive, Bolsonaro falando a todo momento que nem no Brasil estava, que estava nos Estados Unidos e que não teria como, inclusive, capitanear ou organizar nenhum tipo de golpe de Estado estando fora do Brasil. O que a gente observou foi que a presidente da CCJ agora fala que a esquerda atuou para barrar esse projeto, deu vazão, sim, em um acordo, apenas às discussões sobre o projeto, então, que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo, dando aí, sim, uma resposta, pelo menos, preliminar para aqueles militantes, manifestantes que estiveram na rua no dia 7.